E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a cidade de Lisboa e Cascais, em Portugal. Eu acabei esquecendo de fazer o vídeo com essas últimas cidades da minha viagem do ano passado. Se você curte esse vídeo, não esquece de deixar o like. Isso ajuda bastante ao posicionamento desse vídeo no YouTube. E se você gosta mesmo do canal, é só se inscrever para ajudar ainda mais. Eu queria agradecer também aos apoiadores, o Rafael, o Murilo e o Bruno. Grande abraço a vocês. Valeu mesmo pessoal. Então, como eu ia dizendo, essa viagem foi do ano passado. E eu fiz uma série de vídeos aqui sobre essas cidades que eu passei. Então, tem vídeo lá desde há muitos meses atrás que eu comecei a fazer essa série. E eu acabei esquecendo de fazer o vídeo das últimas cidades do Mochilão, que foram Cascais e Lisboa. Então, vocês estão vendo imagens de Lisboa, que foi uma das últimas cidades de Portugal que eu visitei. No vídeo anterior, eu mostrei Aveiro, Coimbra e Porto foram as três cidades anteriores a estas. Então, como muitas pessoas falam, Lisboa tem uma história muito interessante, porque foi fundada em 1147 e passou a ser a capital do reino em 1856. Então, a cidade é uma cidade muito antiga, mas infelizmente perdeu muitas das suas construções históricas por causa de um incêndio. Então, passou a ter muitas construções novas e contemporâneas, diferentemente de outras cidades de Portugal, que permanecem com construções bem antigas. E essa é a ponte 25 de abril, uma ponte que lembra muito a ponte Golden Gate, nos Estados Unidos. Eu sempre gosto de filmar o cotidiano das pessoas da cidade. E olhando assim, dá até uma nostalgia, porque estamos vivendo neste momento, que o vídeo está sendo gravado, em maio de 2020. Que é esse vídeo, melhor dizendo, que eu estou falando agora. Então, estamos passando por um momento de pandemia, então, as pessoas estão com muitas limitações em termos de sair de casa e fazer viagens. Então, para mim, eu mostro até com saudade dessa época, em que nós andávamos despreocupados, viajando e conhecendo as pessoas e entrando em contato. Então, realmente, é muito triste o momento atual. E nós temos que ter esperança que vamos voltar a ter essa liberdade de poder sair e interagir com as pessoas e conhecer novas cidades. E essa vista, não me lembro exatamente o nome desse bairro, mas é uma vista que é bem bonita em Lisboa. E aí é um funicular. É bem interessante isso, porque eu nunca vi um desse no Brasil. O pessoal, para subir e descer a ladeira, vai com esse negocinho e ele só serve para isso, ele não tem um trajeto além desse, porque ele só serve para subir e descer a ladeira. Então, aí, é uma praça onde a gente se encontrou para um tour, um walking tour. Então, eu fiz um tour, um free walking tour, que é um tour onde as pessoas, os guias, eles cobram, na verdade, apenas um, eles pedem doações, não cobram valor específico pelo tour. Então, é um passeio guiado e você, no final, dá uma cogita. Isso é muito comum na Europa. Tem muitas cidades, essa é uma modalidade de tour. E aí, eu estava dentro de um trem, eu acho, de um tram, sei lá. E voltando, né, eu estava em Belém, e aí, eu estou voltando para o centro de Lisboa. E Lisboa é uma cidade muito fácil de se locomover, pelo menos, eu passei, tem o metro, tem, e aí, já é Cascais, né. Por isso, é um estágio, Cascais, é um estágio muito próximo de Lisboa, fica na região metropolitana. Então, é uma cidade que tem uma área de 97.4 km². É um pouco menor que Lisboa. Lisboa tem 100 km². E eu achei bem legal a cidade de Cascais, uma cidade que até me surpreendeu, porque eu não tinha tantas expectativas assim. E eu acabei gostando muito, deu para conhecer tudo a pé. E foi uma cidade que eu fiz um bate-volta de Lisboa. Então, eu passei apenas um dia em Cascais, ou Cascais, como os portugueses falam. Então, eu passei um dia em Cascais, eu cheguei umas 10 da manhã e fiquei até o final da tarde, acho que umas 18 ou 19 horas. Então, deu para conhecer bastante. Eu fiz tudo a pé, eu saí do trem, melhor o comboio, como eles falam, e segui andando pela cidade, que é bem agradável. Eu fui no verão, praticamente, ano passado, quase um ano atrás. E é uma cidade bem agradável, tem as praias bem bonitas, né, porque tem um visual que compõe a paisagem com as pedras, então fica bem legal. E a água, aparentemente, é bem limpa, eu não entrei para tomar banho nessa praia, nesse mar. Então, aí a galera curtindo a praia, e é bem movimentado, porque era verão, né, quando eu fui, então estava bem, bem movimentada a cidade. E tem uma área turística, né, é uma cidade turística de Portugal. Então, as pessoas gostam de andar pelo centro, né, tem apresentações de artistas de rua, tem artesanato, tem restaurantes, e é bem turístico, né, é uma cidade bem turística mesmo. E tem praias, essa já é outra praia que eu fui, e é uma cidade, como eu falo, né, tem essas pedras, e fica bem, né, bem diferente, né, pra gente que não está acostumado a ver. E essas formações, deixam, tem umas brechas aí, como essa, que entra um pouquinho de água aí, fica uma mini praia. E aí, parece que já é outra praia, eu fui pra várias praias, eu fui andando, até chegar nas formações rochosas, e nos, é, nos, nas falésias, né, que tem. E aí, é praticamente o centro, eu acho, de Cascais, pronto, e essa aí, é a Boca do Inferno, é um ponto turístico muito conhecido de Cascais. Ela tem esse buraco, né, essa formação, aí, e é realmente um espetáculo, né, esse lugar. Eu fiquei um bom tempo aí, só vendo, as, 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 as belezas, né, eu dei várias andadas aí, e eu passei boa parte do dia, andando, por sobre as pedras, e, e vendo coisas, bem legais. Tirei muitas fotos também aí. E esse daí, talvez seja o meu lugar preferido aí, essa região aí, que tem essas pedras, foi o lugar que eu mais gostei da cidade. E é um bom lugar pra você ficar refletindo, né, e desfrutando. Bom dia. E pra quem gosta de caminhar, dá pra fazer tudo andando mesmo, só é sair da estação de trem, e ir andando pela praia, pelo litoral, melhor dizendo, né, o Ola. E você consegue chegar, até, essa, este local aí, que atrai muita gente, tem muitas pessoas aí, muitos turistas, todo mundo querendo tirar uma melhor, melhor foto aí, pegar um bom ângulo. E Cascais, é uma cidade que tem quase a mesma área de Lisboa, que tem 100 km², só que a população de Cascais é 210.889 habitantes. Então, é uma população bem menor do que Lisboa, que tem 506.889 habitantes, praticamente, é menos da metade. Cascais, tem um autódromo de Estoril, que é muito famoso, muito conhecido. Já foi palco de muitas corridas importantes do automobilismo mundial. Eu acho que até Fórmula 1 teve aí, se eu não me engano, até Ayrton Senna correu, por aí. Quando eu cheguei lá, ia ter uma competição da, acho que é da Porsche Cup, e tinham vários carros da Porsche, em excepção também. E esse é o farol de Cascais, e a casa, essa casa é muito importante, o nome dela é Casa Santa Maria, é uma casa bem tradicional, e aí, se eu não me engano, é onde era um palácio, se eu não me engano, faz tanto tempo que eu não me lembro mais como, é, o nome das atrações. Então, este é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, este vídeo, eu peço que você, clique no botão gostei, isso ajuda bastante o canal. E, também, se você, não é inscrito no canal, considera, clica no botão inscreva-se, para ficar sabendo, quando tem novidades no canal, então é isso aí pessoal, obrigado, pela companhia, e até a próxima, tchau, tchau.